Como a gente está procurando, como o buyer persona, o CEO, o dono da empresa, a gente já tem uma primeira mensagem de prospecção, onde a gente começa sem falar o nome da pessoa, né? A gente fala, olá, tudo bem? Quando eu passei do marketing, de procurar o pessoal de marketing para o CEO e para o dono, eu mantive dessa forma. E no meio do caminho, eu me deparei pensando, poxa, peraí, eu estou falando com o dono, o CEO, estou falando com um cargo um pouco mais elevado. Será que não seria interessante deixar, talvez, uma primeira impressão ou se eu teria um aceite um pouco maior se eu colocasse o nome? Eu, de fato, passei a colocar o nome para testar. Em termos de taxa de aceite, não fez diferença para mim. Só que eu continuo pensando se para essa primeira impressão dele, até sobre a nossa empresa, não seria mais interessante, cordial, eu tratá-lo como uma pessoa que me dá um pouco mais de trabalho. Muito legal esse seu ponto de vista, acho muito legal. Acho que tem a resposta canônica que você vai achar em todo lugar, vai ser, não, tem que colocar o nome, porque tem que personalizar a mensagem, e tal, e tal, e tal, e tal. No entanto, você já deu uma resposta analítica, não vai mudar nada. E por que não vai mudar nada? Porque você está fazendo, é muito cedo para ter uma mensagem personalizada. Vai ter alguém que vai até se incomodar, porque vai acontecer, ah, eu não vou falar com você porque você não personalizou a minha mensagem. Mas aquela pessoa não falaria com você mesmo com a mensagem personalizada, simplesmente não responderia. Tá? Então, esse aqui é um ponto de que, por quê? O fato simplesmente de escrever aquele nome, vai demorar um tempo fazendo isso. Ah, mas vou usar a ferramenta. Mas a ferramenta, a gente já sabe que para fazer esse tipo de trabalho, não são confiáveis, e nem tem. A gente tem várias ferramentas, mas a gente acabou não... Pode até testar, vou testar, porque a última vez faz tempo que eu testei, e aí fica mais essa questão, né? Por exemplo, Carol, se vocês quiserem resgatar para fazer teste no catacliente, só que o grande gargalo dessas ferramentas, o Meet Alfred também, é que, por exemplo, elas não têm a possibilidade de fazer, de prospectar, dizer, para ela prospectar uma pessoa por empresa por dia. Elas não têm ainda essa inteligência, simplesmente porque o filtro do LinkedIn não é confiável a esse ponto. Então, tem que fazer isso. Só que quando você vai na manualidade, a otimização é um fator importante. Chega a ser tanto importante quanto a personalização. Então, o que eu faço? Eu quero personalizar? Quero. Mas como a personalização tem um custo, eu preciso entender, se eu personalizar, que retorno que eu tenho dessa personalização? E você já deu a resposta. E aí, pode fazer... Eu não sou conta, que seja claro. Só que saiba que, no começo, faz sentido fazer o teste que você faz, provavelmente outro segmento, aqui vai ser diferente. Vou fazer daquele jeito, a minha taxa de resposta aumentou de 40%, faz sentido. Entende o meu ponto? Então, agora, a questão de posicionamento, de cordialidade, eu continuo achando que ela é importante, é sempre importante. Tudo, gente, é uma questão de custo-benefício, equilíbrio, né? Então, eu acho que quando o cara responder, aí você tem que colocar toda a personalização do mundo. Sai do mundo o script. Aí, sim. O que você quer fazer? A gente tem o script, mas é meio que um templatezinho, a gente adapta. Né? Apresentar suas vezes e mandar antes, vezes depois. Mas nessa primeira fase, eu acho que tem um pessoal ali, vocês devem ter recebido, o pessoal que prospecta pelo WhatsApp, você recebe, olá, tudo bem. Né? Vocês já receberam um monte de vezes. Aí você até fica curioso, não é? Por quê? Porque, meu, imagina o cara ficar colocando no... Provavelmente a ferramenta deles não consegue puxar o nome de forma automática e tal, e aí, essa é um pouquinho a questão. Beleza? Ficou claro? Mas eu não sou contra, tá? Só tem que aí, a sua malícia, entender o ponto de equilíbrio entre o custo da personalização e o retorno que ela vai te dar. Beleza?